Meu Deus do céu galera, eu pedi pra minha mãe lavar o meu carro por dentro e por fora Agora eu cheguei aqui pra olhar, olha só o que que ela tá fazendo Meu Deus do céu mãe O que filho? Ô mãe eu pedi pra tu lavar por dentro e por fora, mas não era desse jeito mãe Meu Deus do céu Ela molhou o painel inteiro Mas não era pra lavar? Até o teto mãe Meu Deus do céu Tá mãe, mas era pra passar uma aspiradora, era pra... não era pra molhar Tu pediu pra lavar? Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? E se esse carro não funcionar depois mãe? Sei lá, eu não sabia filho Eu pensei que era pra lavar Meu Deus do céu O que que é isso? Tu botou detergente aí dentro? Sim Tu falou que é pra lavar né filho? Minha nossa senhora Mãe, tu lavou com o lava jato mãe? Sim Tu jogou o lava jato aqui dentro? Tá Joguei, mas o que que tem? As portas, tudo Minha nossa senhora Tu não falou que não era pra molhar né filho? Se é pra lavar, é pra lavar O que que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu Seca então Dá um pano aí que eu seco aqui Tchau 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 Tchau